Sejam bem-vindos ao Rota Natureza! No vídeo de hoje vamos explorar a Serra da Ibiapaba, no Ceará, mais precisamente nos municípios de Ibiapina, Guaraciaba do Norte e Ipul e Pires Ferreira, todas próximas da área de proteção ambiental da Serra da Ibiapaba. Então, bora pegar o carro e partir para a trilha! No vídeo anterior conhecemos um pouco da Cachoeira do Buraco do Zéza, um local incrível e com duas cascatas lindonas. Agora, partimos para outro ponto pertinho dali e no mesmo rio Pejuaba, a Cachoeira dos Borges. Percorremos 16 quilômetros até chegar no sítio Tucumos, uma propriedade particular, mas que o dono libera o acesso até a Cachu para os visitantes, e sem cobrar taxa de entrada, basta deixar o local limpo e preservado. Então, simbora para o banho! Chegamos na Cachoeira dos Borges, tudo bem ajeitado, a trilha facinha, tranquila. E aí já tem uma galera aqui na Semana Santa curtindo a Cachoeira. Com vocês, Cachoeira do Borges. E aí já tem uma galera aqui na Cachoeira dos Borges, tudo bem ajeitado. E aí já tem uma galera aqui na Cachoeira dos Borges, tudo bem ajeitado. E aí já tem uma galera aqui na Cachoeira dos Borges. E aí já tem uma galera aqui na Cachoeira dos Borges. E aí já tem uma galera aqui na Cachoeira dos Borges. E aí já tem uma galera aqui na Cachoeira dos Borges. E aí é isso aí galera, proibido fogo, recolha seu lixo, preserva a natureza. Sítio Tucuns aqui liberando uma das Cachoeiras aqui do Rio, que passa na propriedade deles. Eles liberaram isso aí, eles não cobram taxa de entrada. É isso aí, todo mundo pode acessar a Cachoeira dos Borges. E maravilha demais! Saudade dos pulos, Cachoeira show hein! Essa aqui deu pra matar a saudade de mim. Pancada, pancada! Maravilha! E é isso aí, vamos pra mais trilha em busca de cachoeiras. Cachoeira dos Borges, top! Vamos embora! Após matar a saudade de uns pulos, finalizamos então a Cachoeira dos Borges. E seguimos em direção à cidade de Guaraciaba do Norte, pra conhecer a Cachoeira da Mata Fresca. E é lá o nosso próximo ponto de camping. Da parte de cima, estamos agora, depois de uma trilhazinha arrudeando o morro, do lado da cascata. Da Cachoeira da Mata Fresca. E, ventinho frio. Maravilha! Cachoeira da Mata Fresca. Pancada, pancada. Eu disse que era mais fácil do lado. Eu acho fundo, sabe? Vamos ver agora. E se a gente tivesse do lado, faz hora que a gente tava aqui, ó. Faz horas. Tava bem ali assim, mais ou menos ali assim, ó. Só aqui dentro da água. Vamos olhar da água. Aquela agrafa. Já vai começar a chuva, vamos começar a se ajeitar logo. Eu fico a chuva, não queria pra mim a cascata bonita não, hein? Aham, vamos lá. Aqui? Se aplumar logo. É. Daqui a pouco começa a chover. Não, eu sei. A gente viu a pele aqui dentro do lado de cima. Aham, é isso mesmo. Isso aí, ó aqui mesmo. Felicidade. Mas ali na frente continua uma visão da serra, deve ter outras cascatas ali. Não dá pra ficar todo mundo aí, não. Show. Uh! Continuando a trilha aqui do riachinho, da Mata Fresca aqui do lado. Tem outros miranches pra outra cascata. Ai! Show demais. E vai ficar o chão aqui, não é isso mesmo? É. É. Tá aqui, não é isso mesmo? E vai ficar o chão aqui do outro lado. O que é isso? 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 E aí galera, cadê o friozinho bom? Não rapaz E aí mano, lá em cima tá um... A neblina não, meu parceiro? Aham, pra cá também mano, tá tudo neblina Tá show, a gente vai dar uma volta ali no abismo ali E aí E aí Aquela queda que a gente mostrou ontem Aqui atrás era pra ser Um... Um... Um mirante, né? Um... A serra E aí a gente não consegue ver porque tá tudo tomado aqui por nuvem, neblina A própria mata que é onde a gente tá Tá muito fechada Ó, pra cá é a cachoeira Aqui a trilhazinha que a gente veio até aqui ó E a trilhazinha que a gente veio até aqui ó Deblina E o ventozinho que bate aqui da serra Tá show... Bom demais o frio Tô todo coberto aqui Com a calça Maravilha Vamos merendar Vamos procurar agora o que comer E... Partir pra trilha de novo A gente vai emendar aí pra mais dois outros pontos da serra Cachoeira do Ipu e Bica Encantada São duas cachoeiras Incríveis aqui que a gente vai tá mostrando pra vocês E a gente vai tá deliciando elas Porque elas são lindas mesmo Então vamos... Marcar ela da listinha É isso aí Vamos pra merenda ali E quer ir pra trilha E rapaz, olha o biscoito Cadê o biscoito? Cadê o biscoito? Agora eu vim em vantagens viu Agora biscoito de coco Mabel Show de gola Mabel patrocina esse menino Que todo mês já faço pacote esse dia Patrocina nóis Mabel Isso aqui é felicidade demais Aê equipador Equipadona Se equipar hein Mata fresca Lugar do camping aqui já tá tudo limpo Recolhamos nosso lixo E agora a gente vai botar mochilão nas costas e ir pra próxima cachoeira Mata fresca aqui 10 Massa demais Próxima trilha já são 9 horas Já tem outras galeras aí chegando Pra curtir aqui o visual E a gente vai pra próxima Partiu e pul Uh Estamos aqui chegando na parte 5 da cachoeira Trilhazinha de elevação boa Tranquila E aí O céu abriu aqui pra nos honrar No final da trilha com Com o visual show Uh O cara vai fazer uma fotinha dessa com esse visual maravilhoso né Pancada Que é meu amigo Que cidade Que é incrível E aí Quem saiu da minha foto é vocês Fic Fic Música Música Legenda Adriana Zanotto